Olá pessoal, Diego Moraes. Hoje estou aqui no escritório para falar para vocês sobre o lançamento Terras da Fazenda. Ele está localizado a 5 minutos do centro de Paulínia, a 20 minutos de Campinas e ao lado de Sumaré, Hortolândia, Cosmópolis e Americana. Uma excelente localização. Os lotes ali iniciam a partir de 200 metros quadrados. Também teremos lotes maiores. O condomínio será entregue com uma área de lazer completa, piscina, espaço fitness, quadras poliesportivas e quadras de areia. Olá pessoal, eu estou aqui no local onde estão sendo realizadas as obras do condomínio Terras da Fazenda. Então como vocês vão poder dar uma olhada ali depois do vídeo do drone, logo ali na frente tem o parque da represa, aqui do lado o condomínio Terras da Estância. Então como eu comentei, os lotes terão 200 metros quadrados, as esquinas serão um pouco maiores. Temos a tabela de venda e também a corporadora faz o selado direto com ela. Bem interessante. Vamos dar mais uma olhada. Para mais informações, entre em contato. Tchau, tchau.